Não despreze a sua cruz, ela tem sua perdida, Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor, Não despreze a sua cruz, a renúncia, o braço de equilíbrio para você, Hoje você não entende, mas um dia irá saber, que as pecadas de Jesus, São o mapa do tesouro, Deus tem recompensa para você, Deus tem recompensa para você, não despreze a sua cruz, Ela tem sua perdida, Deus despreze a sua cruz, Deus tem recompensa para você,